Eu creio que o céu é o meu lugar Eu sei que a morte não vai me silenciar Eu creio com Cristo que a morte venceu Jesus Cristo venceu Eu sei que o que tens preparado É bem mais do que tenho imaginado Eu creio que o fim é o começo Eu não tenho medo, não És minha experiência Minha confiança És a vida eterna Vou descoçar minhas promessas És minha experiência Minha confiança És a vida eterna Vou descansar minhas promessas Eu creio que o céu é o meu lugar Eu sei que a morte não vai me silenciar Eu creio no Cristo que a morte venceu Venceu Jesus Cristo venceu Eu sei que o que tens preparado É bem mais do que tenho imaginado Eu creio que o fim é o começo Eu não tenho medo, não Não tenho medo, não És minha esperança Ah, ah, ah Minha confiança Ah, ah, ah És a vida eterna Ah, ah, ah Vou descansar minhas promessas Ah, ah És minha esperança Ah, ah, ah Minha confiança Ah, ah, ah És a vida eterna Ah, ah, ah Vou descansar minhas promessas Ah, ah, ah Ah, ah Vou descansar Ah, ah, ah És minha esperança Ah, ah, ah Minha confiança Ah, ah, ah És a vida eterna Ah, ah, ah Vou descansar Nas promessas Ah, ah És minha esperança Ah, ah, ah Minha confiança Ah, ah, ah És a vida eterna Ah, ah, ah Vou descansar Minhas promessas Ah, ah, ah Ah, ah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vou descansar Minhas promessas Vou descansar Nas promessas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado.